O grupo criminoso conseguia localizar pessoas que tinham heranças volumosas para receber. Eles se apresentavam como advogados e contadores e garantiam a redução do valor do imposto pago para receber a herança. Eles chegavam até esses contribuídos e falavam que existiam instrumentos legais que podiam ser aplicados naquele caso em específico e com isso ele paga muito menos tributo. O imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCDM, pode ser de até 8% em cima do valor da herança. Tudo depende do valor dos bens. O grupo falsificava os documentos relacionados ao ITCDM que seriam apresentados no cartório com valores muito menores. Os cartórios começaram a perceber essas diferenças porque numa operação que o imposto deveria ser de 8%, às vezes ficava na faixa de 1%. Os criminosos ganhavam dinheiro em cima dos honorários cobrados pela assessoria prestada aos herdeiros. A polícia investiga se esses herdeiros sabiam do esquema. Até agora, três pessoas foram presas e esses três veículos de luxo foram apreendidos. A gente conseguiu verificar um estilo de vida abundante, com casa de luxo, projetos, carros de luxo, nesse sentido. O prejuízo ao Estado é de pelo menos 16 milhões de reais. O grupo agia em Goiânia e cidades do interior desde 2021. Os herdeiros ainda terão que pagar o valor original do imposto. A Secretaria Estadual de Economia vai mudar a forma como a taxa é encaminhada ao cartório. Agora, já a partir do final desse ano, a gente deve pôr no ar um sistema onde não vai ser mais levado o papel com essa declaração. O sistema dos cartórios, eletronicamente, vai buscar isso diretamente no sistema da Secretaria de Economia. O sistema dos cartórios, eletronicamente, vai buscar isso investido.